A terça-feira começou com morte no Vale do Mucuri. Ah, não tem condições. É impressionante. Um homem de 42 anos, ele foi assassinado a caminho do trabalho. Isso foi em Teuflatone. Rodrigo Teixeira é a vítima do homicídio e estava foragido da justiça. Fantone Pesso Vitor Cui, fora teu local da ação criminosa. E vão contar detalhes de fato, mas o crime contra a vida aí, né, Fantone? Infelizmente, amigo, bom dia. Bem, comércio, nós estamos no bairro São Jacinto, BR-418. Por volta de seis e meia da manhã, segundo informações de testemunhas, a vítima deslocava para o local de trabalho no centro de Teuflatone, uma bicicleta. Atrás dele, uma moto de cor preta com apenas um condutor, apenas o condutor, apenas o motociclista. Armado, o cidadão sacou a arma e efetou disparos de arma de fogo contra a vítima. que entrou para o pátio de uma empresa, um estacionamento de uma empresa, onde foi alvejado com pelo menos 25 disparos de arma de fogo. As cápsulas ficaram espalhadas pelo local e a polícia agora faz os levantamentos. Esse cidadão, em princípio, foi descoberto com uma carteira de identidade, mas logo em seguida a polícia descobriu que esse documento era falso. Possivelmente, ele utilizava esse documento para tirar outros documentos, como, por exemplo, a carteira de trabalho e passar sem problema algum. A questão é que ele é um foragido da justiça. Em novembro do ano passado, ele recebeu um benefício de um presídio de Ribeirão das Neves e não retornou. Então, ele tirou outro documento para que pudesse conseguir trabalho e era o que estava acontecendo. Ele trabalhava em Teoflotone, numa empresa, como se nada estivesse acontecendo, mas a polícia já descobriu. Ele é um foragido da justiça, tinha mandado de prisão e agora a polícia quer saber quem e por que mataram esse cidadão na BR-418. Pode ser um problema em Teoflotone, mas pode ser um problema também em Belo Horizonte. Logo mais do MG Record, mais detalhes a respeito desse homicídio em Teoflotone, com as imagens de Victor Cuir, Antônio Peço, para o Balanço Geral. Obrigado. Obrigado.